Olá pessoal, bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu trago pra vocês uma receitinha bem bacana. Vamos fazer o bolo tie-dye. Tie-dye tá na moda agora, né? Em questão de roupas, calçados e por que não o bolo, não é mesmo? Então a gente vai precisar aqui de corantes, né? Comestíveis, ovos, farinha, manteiga, leite, açúcar, fermento e baunilha, tá bom? Eu deixo a quantidade tudo aí no box de informação. Então, pra iniciar, a gente vai aqui colocar a baunilha no leite. Reserva. Vou colocar aqui o fermento na farinha. Vou dar uma misturada aqui na farinha e o fermento. A farinha, então, já misturada com o fermento, vou deixar aqui no cantinho também. Corante a gente vai usar também só depois, então vou deixar aqui reservado. A gente vai bater a manteiga e o açúcar, tá bom? E acrescentar os ovos aos poucos. Vou já acrescentar o açúcar. E agora eu vou bater esses dois ingredientes. Certo. Olha só, açúcar e manteiga já batidos. Agora a gente vai acrescentar os ovos aos poucos, tá bom? Certo, pessoal? Já incorporei os ovos. Agora a gente vai intercalar farinha e leite, tá bom? Certo, pessoal? Massa batida. Agora vamos separar em potes menores, pra gente poder utilizar o corante, tá? Então eu tenho aqui a massa dividida em quatro partes, porque eu tenho aqui quatro corantes, tá? Eu vou utilizar, então, violeta, azul, vermelho e verde, tá bom? Coloca até ficar no tom que você quer, tá? Vermelho eu vou deixar já separado. Vou fazer verde agora. Eu vou fazer verde agora. Esse azul que eu tô usando, ele é em pó, tá? Então pode ser em pó, em gel, líquido, o que você tiver. Certo, pessoal? Nossa mistura, então, já ficou pronta. Olha só. Vermelho, verde, violeta e azul. Cores lindas, né? Mas pode ser a cor que você quiser, tá bom? Então agora a gente vai colocar isso numa forma, tá? Certo, pessoal? Vou utilizar, então, essa forma redonda de 30 centímetros de diâmetro, tá bom? Então, eu vou começar aqui com a massa vermelha. Vou colocar a violeta. Vou colocar o verde. Olha que cores lindas. Certo, pessoal? Agora, vamos pra última cor, tá? Vamos colocar aqui, então, o azul. Dá uma leve espalhada aqui. Certo, pessoal? Agora que já colocamos todas as cores aqui, com uma espátula limpa, a gente vai fazer movimentos aqui, tá bom? Prontinho. Olha só que lindo que fica. Legal, né? Agora a gente leva pro forno, que já tá pré-aquecido. Entre 180 e 200 graus. Ele vai ficar aí, mais ou menos, 25 a 35 minutos no forno. Prontinho, pessoal. O nosso bolo já assou. Agora, vou deixar esfriando, tá? Pronto, pessoal. Já desenformei o bolo. Essa aqui é a parte de baixo da forma. Olha só que lindo que ficou. Que é a parte vermelha, né? Que eu coloquei primeiro. E agora, cortar pra gente experimentar essa delícia. E agora, cortar pra gente experimentar essa delícia. Certo, pessoal? E agora, pra ficar melhor, a gente coloca um pouquinho de chantilly aqui em cima do pedaço. E aí, você pode saborear, então, esse bolo com chantilly. Fica muito bom, tá? Olha só que incrível. Espero mesmo que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!